Ai, dentro. Vou expulsar vocês de todos. Gírias horríveis. Gírias de cria. Cria mesmo até essa, né? Eu que tenho um demôniozinho pra ser uma cria. Até besta pra rir, ô Luke. Mané, cria. Mané? O que é isso? Gírias da Mundo Leste. Tô falando a verdade. Tô falando a verdade. Tenho muita raiva desses preconceitos linguísticos. E a gente falou assim. Quem quer falar? Quem quer falar no testinho? Quem quer falar errado? Como se nós falássemos errado. Como se nós falássemos xingando. Respeite. E não fale vice, não, que você não é daqui. Você disse que não gosta. Levei pro coração. Oi, Mané. Oi, Mané. Oi, Mané. Oi, Mané. Bruno, tu sabia que aquele filme que tu me recomendou, que ele foi baseado em um livro? Tu já leu o livro? Agora eu vou voltar aqui pro nosso... Ah, meu filho. Mas você também não tá fazendo em live direito. Você não tem nem do que reclamar. Não vai abrir live, não. Fico falando da vida dos outros aí. Fico falando bem muito das gringas. Não vai abrir live, não. Tá muito parado. Porque... É a vida, né? Aqui também. Mas você tem que abrir, meu filho. Uma hora ou outra aparece um milagre. Nunca sabe quando aparece um milagre. Às vezes a pessoa quer mandar pra pessoa. Ah, mas não tá online. Aí vai e manda pra outra pessoa. Quantas mensagens eu recebi assim? Eu ia mandar um não sei o que pra tu, mas tu não tava online. Aí eu fui e mandei pra outra pessoa. Mas é assim mesmo, né, Mori? Não é não, doctor? Logo você que tem até família, velho. Pelo amor de Deus, né? Não é tempo de desanimar. Por isso que eu vou precisar ter um notebook. Compre já no notebook. Eu vou comprar. Vou comprar no cartão de vovó. Que bom. Eu vou sair. Sim, que bom. Sim, que bom. O edson é só no computador, né? Hum, já sei o que aconteceu com a coisa. O tio aqui, já tá falando assim. Oxi, oxi. Uma coisa teve. Quem... Quem... Gente, eu sabia que... Que era só uma, mas são várias. Oi, Lauren. Oi, aquela pessoa. Já? Tá na hora já, né, Luque? Qualquer coisa eu passo lá. Se eu disse, eu ia fechar aqui antes. Beijo. 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 Obrigada. Você também é esse, hein? Vou ter uma criatividade pra nome aqui, meu filho Puxa Eu só vi você em uma live, que eu saiba Eu me esqueci, e eu me esqueci o nome dela Ele é uma galega, se eu não me engano Oi Hum, acho que é essa Oxi, por que ela não faz mais live? Nossa Ela ficou bem pouco tempo, não foi? Hum Casério Coincidência Nunca é coincidência Nunca é coincidência Mas ela parecia ser tão nova, né? Até quantos anos? Nossa Nossa, no fim Sim E aí aqui